A morte do Brasil. Poesia escrita pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos. O Brasil acabou. 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 Ninguém vai salvar o Brasil. O Brasil é um paciente terminal. O Brasil acabou definitivamente. O pouco que será salvo do Brasil objetivará a defesa do capitalismo financeiro. O Brasil acabou. Morreu. O Brasil deixou para acabar, para morrer no pior momento da sua existência. Quando não tem sequer uma sala para colocar o corpo. Que pobreza. Que tristeza. O Brasil morreu. O Brasil acabou. Não existe sequer caixão. Muito menos cemitério. O Brasil acabou. Lamentavelmente. Horrível. Horrível. Quem matou o Brasil? Todos nós. Entretanto. Temos que conseguir um assassino. Para retirar a nossa culpa. Então. Foi o criminoso. Quem é o assassino? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Todavia. Todavia. Se fosse ele, o Brasil ressuscitaria. Entretanto. O Brasil morreu. E não haverá ressurreição. O Brasil acabou. Que pena. Muito triste. A constatação. De tal fato. O Brasil acabou. Poesia escrita pelo professor. Edjar Dias. De Vasconcelos. E não haverá ressurreição. E não haverá ressurreição. E não haverá ressurreição.